Salmos 6 e 7 Oração para socorro urgente Envolva-se na poderosa energia de socorro imediato com o Salmos 6 e 7. Em momentos de aflição e angústia, essas orações são como um refúgio seguro, oferecendo conforto e alívio instantâneo. Junte-se a nós nesta jornada de cura e proteção, encontrando paz e esperança nos momentos mais desafiadores da vida. Permita que a força destes Salmos seja seu escudo e sua fortaleza, guiando-o para além das adversidades com rapidez e confiança. Queridos irmãos e irmãs de fé, É com imensa gratidão que nos reunimos hoje neste sagrado espaço de comunhão. Sob a proteção divina do Altíssimo, encontramos refúgio e fortaleza para nossas almas sedentas por paz e conforto. Em nossa jornada espiritual, buscamos constantemente meios de nos conectarmos mais profundamente com a divindade, buscando respostas para nossas aflições e consolo para nossos corações atribulados. Hoje, trazemos à luz dois tesouros sagrados que têm o poder de nos socorrer em tempos de angústia e aflição. Os Salmos 6 e 7 Estes Salmos são como baluartes de socorro rápido, oferecendo-nos abrigo em meio às tempestades da vida. No Salmo 6, encontramos a súplica de um coração aflito, clamando por misericórdia e cura divina em momentos de dor e desespero. Já o Salmo 7 nos apresenta a confiança inabalável de um justo perante Deus, buscando proteção contra os inimigos e a justiça divina diante das adversidades. Que estes Salmos sejam para nós não apenas palavras proferidas em oração, mas sim fontes de conforto e inspiração em nossas jornadas individuais. Que ao nos voltarmos para suas palavras, encontremos alívio para nossas dores e força para enfrentar os desafios que se apresentam diante de nós. Portanto, convido todos a adotarmos essas preciosas preces em nossas vidas diárias, permitindo que Sua luz nos guie e proteja em todos os momentos. Que ao nos unirmos em oração, possamos experimentar a presença consoladora do Divino em nossas vidas, fortalecendo nossa fé e renovando nossas esperanças em um futuro de paz e prosperidade. Que possamos, juntos, mergulhar neste oceano de graças e misericórdia, encontrando em Deus o socorro rápido e eficaz que tanto buscamos. Que Ele seja nossa rocha inabalável em meio às tempestades, nossa luz em meio à escuridão e nosso refúgio seguro em todos os momentos de necessidade. Para iniciarmos este momento especial, convido você a realizar algumas ações simples, mas incrivelmente significativas. Deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de todas as nossas postagens. Essas pequenas ações são fundamentais para que o YouTube reconheça o valor do nosso trabalho e a importância que ele tem para aqueles que nos acompanham. Em um mundo repleto de desafios e tristezas, cada oração que compartilhamos aqui tem o poder de acalentar, acalmar e renovar a esperança daqueles que mais precisam. Seu apoio é crucial para que possamos ampliar esse alcance e espalhar a palavra do Senhor. Apesar do nosso canal ser ainda pequeno, acreditamos no poder da união. Juntos, podemos levar mensagens de fé, oração e conforto a cada vez mais corações que necessitam. Vamos fazer a diferença. Junte-se a nós nesta missão de amor e compaixão. Sua participação é a peça-chave para fortalecer nossa comunidade e alcançar mais vidas com a mensagem transformadora da fé. Obrigado por fazer parte desta jornada inspiradora. Sua colaboração é o que impulsiona nosso compromisso de servir e espalhar a luz divina. Oremos. Amado Deus, em momentos de profunda aflição, encontramos refúgio em Ti, sabendo que és o nosso socorro imediato nas horas de necessidade. Diante das tempestades que assolam nossas vidas, clamamos por Tua misericórdia e Tua graça para nos sustentar. Senhor, quando a saúde fraqueja e o corpo se curva sob o peso da enfermidade, somos tomados pela angústia e pelo medo. No entanto, confiamos em Ti como nosso curador divino, depositando nossas dores e enfermidades aos Teus pés. Pedimos que Tuas mãos de poder e amor nos toquem, restaurando nossa saúde e renovando nossas forças para continuarmos a jornada. Em meio à escuridão da depressão e das tristezas que invadem nossa alma, clamamos pela Tua luz que dissipa as trevas. Fortalece-nos, ó Deus, com a esperança que só Tu podes oferecer, guiando-nos para fora do abismo do desespero e conduzindo-nos rumo à alegria que nasce da Tua presença. Quando os problemas nos cercam por todos os lados e as dificuldades parecem insuperáveis, lembramos-nos de que és o Deus Todo-Poderoso que faz milagres acontecerem onde parece não haver saída. Dá-nos a coragem para enfrentarmos cada desafio, sabendo que, em Ti, encontramos a força necessária para vencer. Que, em meio às lágrimas e aos suspiros, possamos sentir o bálsamo do Teu amor envolvendo-nos, consolando-nos e renovando-nos por completo. Que a fé em Ti seja a nossa âncora em meio às tempestades e a certeza da Tua presença seja o nosso conforto nas horas mais sombrias. Que a Tua palavra seja a nossa fonte de inspiração e a Tua promessa de socorro rápido seja o nosso escudo protetor. Capacita-nos, ó Deus, a perseverar na luta, a manter acesa a chama da esperança e a encontrar a paz que só Tu podes oferecer, mesmo em meio às adversidades. Com gratidão em nossos corações, entregamos a Ti todas as nossas preocupações e angústias, confiando que, em Teus braços, encontraremos o verdadeiro descanso e a plenitude de vida que tanto almejamos. Amém. Salmo 6 Senhor, não me repreendas na Tua ira, nem me castigues no Teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas Tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por Tua benignidade, porque na morte não há lembrança de Ti. No sepulcro, quem Te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda a noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Salmo 7 Senhor meu Deus, em Ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que Ele não arrebate a minha alma, como o leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal àquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na Tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim, te rodeará o ajuntamento de povos. Por causa deles, pois, volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois Tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele, preparou armas mortais. E porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Senhor, que privilégio é estar em Tua presença e elevar nossos corações através desta oração poderosa dos Salmos 6 e 7. Agradeço sinceramente por este momento de conexão espiritual onde encontramos refúgio e força em Tua palavra. Seguirei firme na fé, confiante de que dias melhores estão por vir, pois sei que Tu estás conosco em cada passo, guiando-nos com Tua mão amorosa. Que o Teu caminho seja inundado de bênçãos e que cada palavra proferida nesta oração ecoe em nossos corações, trazendo consolo e socorro rápido para aqueles que mais necessitam. Se esta oração tocou o seu coração, convido-o a repeti-la por sete dias consecutivos, firme na fé e na certeza de que o Senhor ouvirá nossas súplicas e nos socorrerá no momento oportuno. Se a luz desta oração aqueceu sua alma e tocou o âmago do seu ser, permita que essa chama se torne uma brilhante estrela de esperança em seu caminho. Deixe seu like como um testemunho de fé e amor e se ainda não se uniu a nós, inscreva-se agora e acenda a luz da sua jornada espiritual. Ative o sininho para receber notificações, guiando-se por cada mensagem de conforto e inspiração que compartilhamos em nosso canal. Em cada vídeo, uma nova porta se abre para o Divino e na descrição você encontrará o mapa para explorar cada caminho de luz. Junte-se a nós nesta jornada de transformação, onde a fé e a esperança são as estrelas guias que iluminam nosso caminho. Que cada momento compartilhado aqui seja uma fonte de força e renovação para sua alma. permaneça conosco e sinta-se à vontade para compartilhar um pouco de fé, oração e conforto com aqueles que você ama. Que a paz do Senhor esteja sempre em seu coração, guiando-o e sustentando-o em todos os momentos de sua jornada. Amém. Amém.